Sejam bem-vindos a mais um Sonata TV, onde a gente fala de música de uma maneira leve e divertida. E no programa de hoje a gente vai ver como a gente monta uma orquestra. Uma orquestra é formada basicamente por três grandes grupos. O grupo das cordas, o grupo dos sopros e o grupo da percussão. O grupo das cordas é formado pelo contrabaixo, pelo violoncelo, pelas violas e pelos violinos, que são divididos entre primeiros e segundos violinos. Já os sopros são divididos em dois grupos. O grupo das madeiras e o grupo dos metais. Essa divisão não é por causa do material, porque, por exemplo, a flauta faz parte do grupo das madeiras, mas é feita de metal. O nepe dos metais você emite o som através de um bocal de metal. Já as madeiras, ou é feito por palhetas feitas de madeira, ou o bocal em si é feito de madeira, como, por exemplo, as flautas. E esse grupo é feito pelas flautas, pelos clarinetes, o boé e fagote. Outros instrumentos da mesma família podem entrar, como, por exemplo, o flautim pode entrar junto com as flautas, o clarone com o clarinete, o contrafagote com o fagote e o corno inglês com o boé. Já os metais são formados pelos trompetes, trombones, trompa e tuba. A percussão é o grupo onde a gente tem a maior variedade de instrumentos. A gente tem, basicamente, um tímpano e dezenas de outros instrumentos que podem entrar de acordo com a composição. Outros instrumentos podem entrar também de acordo com a vontade do compositor, como, por exemplo, piano, celesta, harpa, órgão, saxofone. Já a quantidade desses instrumentos vai variar com o tamanho da orquestra. E essa quantidade visa dar o equilíbrio do som da orquestra. Por isso que a gente tem, por exemplo, três ou quatro trompetes para dezenas de violinos na mesma orquestra. E aí, curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal, dá um curtir no vídeo que ajuda bastante a gente, compartilha, comenta o que você quiser na caixa dos comentários e a gente se vê na próxima semana. Um abraço! E aí, curtiu esse vídeo?